A DAC, Diretoria de Arte e Cultura, da PROESC, Pró-Reitoria de Estação e Cultura, promove ações virtuais nas redes durante a pandemia. Nas segundas-feiras tem o Segunda Com Poesia, numa parceria com o SESC. Às terças tem as lives do projeto DAC Instrumental. Às quintas, vídeos do projeto Vozes de Mulheres. Na sexta-feira é a vez do Minuto Poético com o Movimento Sarau Estudantil. E no sábado tem o Janela Musical com músicos da região. Basta acessar a página da DAC no Facebook para obter mais informações.